Boa noite, 18 de outubro, uma grande data, aniversário da minha filha Laura, está fazendo oito anos, estamos em festa lá em casa, não tem preço o aniversário de uma criança. Uma live bastante curta, mas muito importante para que exatamente nos atualizemos do que está acontecendo. Ao meu lado aqui, a querida Elisângela, que é a nossa intérprete de Libras, muito obrigado aí, bem-vindo. Eduardo Bolsonaro, o campeão de votos em São Paulo, parabéns pelo trabalho, queria ter um pai igual a você, sabia? É um garoto, é jovem na política, meu muito obrigado aos paulistas por essa estupenda votação que ele teve aí em São Paulo. Então a responsabilidade aumenta, ok? Mas vamos lá. A Folha de São Paulo, sempre a Folha de São Paulo. é um jornal que realmente cada vez se afunda mais aí na lama. Então eles publicam a matéria aqui, empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. E aqui, diz que cada contrato chega a valer 12 milhões de reais. E, obviamente, né, me acusam de estar fomentando isso junto a empresários. Nós não temos necessidade disso. E mais ainda, o Haddad agora, acaba de ver aqui no antagonista, né, dizendo que, abra aspas, vamos levar ao conhecimento da justiça todos os indícios que ele pediu apoio do WhatsApp para empresários em jantares. Deixo bem claro, desde o dia 6, meia dúzia de setembro, estou fora de combate. Foram 23 dias dentro do hospital. Estou aqui agora poucos dias em casa. Não fiz jantar nem almoço com ninguém. Dei apenas cinco saídas. Uma foi no BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Uma ida na Polícia Federal. Uma ida para visitar o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. E duas vezes eu fui no banco. Uma vez eu fui no caixa dois do banco. Por coincidência, era o caixa dois do banco. Então, a história de levar indícios não tem prova de nada. E a Folha de São Paulo, para quem te vê aqui, jogando nesse time do Haddad. Agora, nós não precisamos de fake news para combater o Haddad. As verdades são mais do que suficientes. Mas, afinal de contas, todos vocês se lembram de 13 anos do PT. Aí sim, caixa dois, corrupção generalizada, assalto a estatais, quebra de fundos de pensão, doação de dinheiro do BNDES para ditaduras de todo o Brasil. Esse é o PT. Esse é o PT. Nós não precisamos fazer fake news contra eles. Eu até digo aqui, olha só. Eu estava pensando que era fake news, né? Quando começou a aparecer por aí um livro, um livrinho. Em Defesa do Socialismo, de Fernando Haddad. E é verdade, o livro existe. Não inventamos esse livro aqui. Eu não vou perder tempo para ler Em Defesa do Socialismo, que se começasse falando, olha, deu certo na Coreia do Sul, no Japão, na Itália. Daí eu ia ler o livro. Deu certo. Mas não deu certo em lugar nenhum no mundo. Então, não precisamos de fake news para dizer quem é Fernando Haddad. Está aqui, olha. Em Defesa do Socialismo, eu fui obrigado a gastar um dinheirinho para comprar esse lixo aqui. Esse lixo aqui, né? Que tinha que estar com luvas aqui para folhear. Não vou ler, que eu não vou perder meu tempo. Está aqui, olha. Eleitores brasileiros e brasileiras. Em Defesa do Socialismo. Mas, agora vamos lá. Os fake news do Haddad contra mim. Dizendo que eu vou acabar com o Ministério da Educação. Baseado em quê? Eu vou acabar com o Ministério da Educação. Baseado em quê? Eles publicam isso. Bota aí nas televisões. Bota na rede WhatsApp. E daí eu tenho que me explicar. Isso é coisa de canalha. Só um canalha para fazer. Isso é um vagabundo. Canalha. Diz que eu vou liberar caça no Brasil. Aquele vídeo editado era caça ao javali. Que destrói plantações. Que mata a gente. Que é uma praga no campo. Tem Estado que já liberou isso aí. É liberar caça ao javali. E ponto final. Não temos como conviver com o javali. Eu não sei quantos cada um. É que o javali, na verdade, ele não é uma espécie própria do Brasil. Ele invade as terras. Ele transmite doença. Além de detonar com a lavoura. Ele ainda contamina nas centes. E não tem predadores naturais. É como se fosse um rato gigante. Só que quem é que pode fazer o controle dele? Único e exclusivamente os caçadores. Então, se não forem os caçadores. Isso daí vai acabar desaguando pra todo mundo. Porque o preço do alimento vai subir. E, obviamente, o fazendeiro não vai ficar feliz em ver a sua lavoura toda destruída. Alguns falam em castração. Não tem como castrar. A velocidade de procriação é enorme. Eu não sei. Dá três crias por ano. Três crias por ano. Uma fêmea dá cinquenta filhotes por ano. Isso é uma progressão geométrica. Dizem que eu quero liberar caça no Brasil. Isso é coisa de canalha. Sem vergonha. Vagabundo. Disseminar isso aí. Vou proibir videogame. Por querendo jogar a garotada contra mim. Onde é que eu falei que vou proibir videogame? Mais uma mentira desse parte de eco que não existiria se não mentisse para a população. Eu vou implementar o ensino à distância. Acabando aqui com o quadro de professores, merendeiras e outra coisa a mais. O ensino à distância que eu estudei é para as comunidades rurais. Na fazenda, onde porventura tem a sinal de internet, a garotada, em vez de viajar 20, 30 quilômetros, já chega cansado, volta cansada para casa e não aprende nada. Ver se é possível levar esse ensino à distância para essa garotada. Até porque a preocupação deles é grande porque existem duas mil escolas rurais do MST. São 200 mil alunos, ditos sem terrinhas, onde não canta o hino nacional, canta a internacional socialista ou a canção do MST. A bandeira que as tem não é verde e amarela, é vermelha, com símbolo do MST e por vezes com uma foice e um martelo. Eles estão com medo disso. Se eu chegar lá, nós vamos atacar, porque nós queremos salvar essa garotada. Ensino o tempo todo nas escolinhas que o capitalismo é inferno, o socialismo é o paraíso. Ensino tudo o que não presta. Formo mais que militantes, estão formando guerrilheiros aos milhares por ano. Ensinam que eles não têm futuro, não têm problemas, tendo em vista o fazendeiro do teu lado, que tem que ter a terra invadida. E nós, vocês sabem disso, vamos tentar junto ao parlamento, acredito que teremos apoio para isso, dados os contatos que fizemos até agora, vamos tipificar como terrorismo qualquer invasão de terra, qualquer propriedade privada. Invadir tua casa, teu apartamento, tu achar que tu está fazendo, isso é terrorismo, ponto final. Uma das bases da democracia, um dos pilares, é a propriedade privada. Sabe por que esses picaretas detestam a propriedade privada? Porque eles nunca trabalharam na vida e querem sempre tomar o que é dos outros para eles ou para o Estado. Vamos jogar pesado nessa questão. Não existe implementação do ensino à distância nessa parte pelo Brasil, a não ser nessas comunidades isoladas rurais, onde o garoto, o menino e a menina, vai ter que ter o direito, com o entendimento dos pais, se tiver sinal de internet ali, aprender alguma coisa sim. Caso contrário, não aprende nada. Porque um dia falta gasolina no carro, no outro dia não tem carro, no outro dia não tem motorista. Ele não aprende quando vai chegar cansado na escola e volta mais cansado para casa ainda. E muitas vezes o pai não quer deixar o filho viajar de carro tendo visto o risco de acidente. O ensino à distância é para essa garotada. E também para acabar com esse monopólio das escolas do sem terrinha. Essa é a preocupação deles. Diz que eu vou botar aqui o Frota na cultura. Pelo amor de Deus. Fiz um vídeo brincando com ele ano passado, estido, né, Galhofa, brincando com ele, tá certo? E daí eu vou botar o Frota. Nem o Frota quer. E com a questão do Ministério da Cultura, nós temos que moralizar a Lei Rouanet. Ficou sendo o Ministério da Lei Rouanet, onde quem apoia o governo tem lá recursos milionários para atender os seus projetos. Não interessa qual seja. Não interessa qual seja. E nós sabemos quem são essas figuras. Vamos fazer uma auditoria. Quem sabe uma CPI. Aí depende do parlamento, né? Não vai faltar gente nossa interessada nessa questão. Vamos fazer uma CPI para apurar, sim, esse dinheiro e vender para o artista, né, que está começando a sua carreira. Aquele que faz aí a canção aí, que é rural aí, o sertanejo, a cultura afro que nós temos no Brasil bastante. Repente. Quem está começando, vai para esses figurões. 600 mil, 700 mil, 1 milhão, 5 milhões para esses caras. Enquanto para esse artista que está começando, muitas vezes, 40, 50 mil reais é mais do que o suficiente para ele alavancar a sua carreira e ser alguém na vida. Então, Ministério da Cultura é Lei Rouanet. E vamos preservar a cultura brasileira. Diz aqui que Bolsonaro empregaria mulher com salário inferior de homens. Está na CLT que isso não existe. Onde é que eu falei isso? Falei num programa da Luciana Gimenez que o salário tem a ver com competência da pessoa. Não interessa ser homem, ser mulher. Ninguém vai pagar mais para um homem e menos para a mulher se o homem, por exemplo, não souber fazer a coisa bem feita, como a mulher, por exemplo, está preparada para fazê-la. É o tempo todo mentira em cima de mentira. Isso é coisa de canalha. E nós sabemos o que esse partido é capaz de fazer. Falo também que eu vou acabar com o décimo terceiro. Nem vou discutir. Está lá no artigo 7 da Constituição e Cláudio Apetra. Um dia me aponte um áudio, um vídeo meu falando sobre isso aí. Bolsa Família, a mesma coisa. Fica pegando os mais humildes. E dizendo o tempo todo que vai acabar com o Bolsa Família. São canalhas. Nada mais do que canalhas. votou contra a lei da inclusão das pessoas deficientes. O TSE mandou retirar isso. A votação, você pode explicar, foi simbólica. Ninguém votou dentro do painel. Quer explicar rapidinho aqui? O que nós votamos contrário foi a um destaque do texto que queria colocar, mesmo dentro da lei brasileira de inclusão, as palavras orientação sexual e temas sobre ideologia de gênero. Esse pessoal é tão doente mental que até quando você vai tratar dos deficientes, eles não têm compaixão. Querem atoxar matéria de ideologia de gênero, orientação sexual, até nisso daí. E obviamente que a gente se contrapôs. É uma lei que se trata, trata dos deficientes. Não pode vir um jabuti sobre sexualidade e ser atoxado lá no final do texto. Agora, como o Jair Bolsonaro falou, a aprovação desse projeto de lei, o texto dele, foi unânime. Ninguém votou contrário. E quem começou com essa fake news foi a mãe do Gregório do Vivier, a qual também estou estudando processá-la. Ela chegou a retirar o post, mas o print é eterno. Pode ver, né? Aqui, ó. Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Não tenho nada contra gays. Vários gays gravaram comigo agora. Agora, isso daqui faz parte daquele programa que é chamado como kit gay, podia chamar de outro nome, do Haddad, do Ministério da Educação. Mas não é por aí. Eu acho que esse assunto está encerrado. Não tem mais história de gay, hétero. Nós vamos fazer um governo para todo mundo e cada um vai ser feliz da maneira que achar melhor. Digo mais. Outros, né? Fake news vão aparecer. Nós estamos fazendo o possível, denunciando, indo ao TSE, buscando tirar do ar. Mas quando tira do ar, já tem três, quatro dias que falam ar. Então, o PT é isso. A mentira é a cara do PT. Deixa o claro aqui. Hoje, eu fui aqui submetido a patria de teste por médicos do Roberto Reis, que esteve aqui em casa, me analisando aqui. Me deram, assim, apto com restrição. Ó, deputado, nós não recomendamos que o senhor faça um esforço prolongado. Se fizer, pode ter um problema com a tua... Porque eu estou com a bolsa aqui do lado, aqui, para não ter dúvida. Você sabe o que tem aqui dentro, né? 35 pontos aqui. Não é sinusite, não. Estou ok, Haddad? Por causa de sinusite, foi isso? O Haddad... Rinite. Por causa de Rinite, ele pegou sete dias de dispensa para o depo de prefeito de São Paulo. E outra coisa, essa facada que eu levei aqui, do tal de Adélio, até 2014, ele estava filiado ao PSOL. Desde que o PSOL existiu, ele se filiou ao PSOL e se desfilhou apenas em 2014. É mais um indício para mostrar aqui que tem tudo para ser político essa tentativa de assassinato. E olha só, agora, por exemplo, pessoal quer que eu vá a debate, tá? Eu posso ter um problema aqui com a bolsa de colostomia. Posso ter que voltar ao hospital. Para debater, um poste, ele vai falar, eu vou botar no ministério tal, tal pessoa. Ele não vai botar nada, quem vai botar é o Lula. Ele vai botar é o Lula. Quem vai botar é o Lula. Mais ninguém. Agora, se porventura, eu desisti agora de uma campanha, quem não for desistir, ou vier morrer, segundo a nossa Constituição, se eu morrer agora, assassinado, por uma facada, por um tiro de sniper, seja o que for, o que vai acontecer? O terceiro classificado vem disputar com o segundo. Então, teremos o segundo turno, Haddad e Ciro. Inclusive, eu iria para São Paulo no dia de hoje, mas fui recomendado, questão de estratégia, segurança, não ir, porque ao pousar em São Paulo, ele teria um deslocamento. Poderia sofrer um atentado. Isso seria o ideal para esse cristão aí. Olha, a segunda pessoa morre agora que frequentava lá a pensão onde o Adélio esteve alojado. Na primeira semana, morreu a dona da pensão. Daí falavam, não, ela já estava com um problema de saúde. Mas não vamos forçar a barra. Vamos supor que esteja. Agora, uma segunda pessoa da pensão amanhece morta. Daqui a pouco, vai ser igual o Celso Daniel. vão ter sete mortos na pensão, como tiveram no caso do Celso Daniel. Eu não posso, então, me expor. Eu não pertenço mais a mim mesmo. O que eu tenho falado? Hoje em dia, eu e Sérgio Moro não temos mais liberdade no Brasil. Nós não podemos ir na padaria comprar um pão. Não podemos ir na praia com os nossos filhos. Perdemos completamente a liberdade. É o jogo de poder. a esquerda fará tudo para me tirar de combate. Não estou acusando vocês da esquerda de ter planejado a tentativa de homicídio para cima de mim. Mas não esqueçamos que o seu Adélio era filiado ao Pissol até 2014. Não esqueçamos que no mesmo dia, meia dúzia de setembro, alguém tentou entrar na Câmara dizendo que era o Adélio. Ou seja, se ele foge do tumulto, teria o alho imperfeito. Estava em Brasília. Não é muita coincidência? Vamos em frente aqui. Vamos falar da minha aqui? Quer falar a tua rapidinho? Hoje de manhã, hoje cedo também, a Folha de São Paulo fez uma matéria dando a entender que eu estaria usando verba de gabinete para viajar para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao meu bel prazer. Para atirar, para curtir e etc. Tentando pintar a imagem de um deputado que curte a vida. Mas, como vocês sabem, lá em Brasília, quando nós fazemos as leis, elas são de âmbito nacional. Quem dera a todos os deputados percorresse o Brasil inteiro para ter a exata noção de como que é cada cantinho do país. E eu fui sim diversas vezes a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, principalmente em audiências públicas sobre desarmamento e o Escola Sem Partido. Fui em Joaçaba, em Erexim, em Blumenau, em Jaraguá. Por vezes, eram festividades de atiradores acompanhados do Peninha, que é autor do projeto de lei que visa rever o Estatuto do Desarmamento. Então, tudo isso daí faz parte do meu trabalho em universidades, a convite de outras pessoas. E nesse meio tempo, eu vou também aumentando a minha rede de contatos. Conheci o Diego Pécio, o Thiago Pereira, o Marcelo Brigadeiro, Lucas Esmeraldino, pessoas que depois vieram também a se candidatar para tentar entrar no Congresso Nacional. Então, isso daí tudo é só prova de que eu sou um deputado atuante. E se eu estivesse devendo alguma coisa, certamente não seria a Folha de São Paulo que estaria me denunciando, e sim o Ministério Público. Então, estou bem tranquilo com relação a isso e é o que o Olavo falou, pai. Essa semana agora, antes da eleição, se prepare, porque vai ser a semana em que o Brasil mais vai ver em toda a sua história fake news e ataque contra nós. Indo para o encerramento aqui. Recebi a visita hoje nove deputados federais representando a Frente Parlamentar Evangelica do Congresso Nacional hipotecando solidariedade e apoio. Logicamente, eles estavam representando aqui quase a totalidade da bancada. São os deputados Gilberto Nascimento de São Paulo, Leonardo Quintão de Minas, Pastor Eurico de Pernambuco, Ronaldo Nogueira do Rio Grande do Sul, João Campos de Goiás, Lincoln Portela de Minas Gerais, Paulo Freire de São Paulo, sócio em Cavalcante aqui do DEM em Rio de Janeiro e o presidente, o deputado Takayama do Paraná. Então, muito obrigado pelo apoio dessa frente que é importantíssima e conta com centenas de parlamentares. Assim como já tivemos o apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, também da Frente Parlamentar da Segurança Pública que cresceu muito essa bancada agora. Então, eu agradeço a todos vocês. Fiquem ligados, eu peço, vamos nos manter unidos, focados, combater fake news e dizer que os maiores propagadores de fake news é o próprio PT. Se eles não mentirem, eles deixem de ser PT. Está no DNA do PT mentir descaradamente e passar por vítima. Pessoal, muito obrigado pelo apoio, pela consideração. Não tem nada ganho ainda. Vamos continuar unidos para nós, juntos, mudarmos de fato o futuro da nossa querida pátria. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Obrigado.